Uou, 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 não, não planejei viver sem você Uou, 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 não, não planejei viver sem você E essa é especial pra toda a minha galera do Acaraí Lúcia Santana, aquele abraço, viu? Faz a madrugada aqui pensando em você Sonhando acordado querendo te ter Vinte e quatro horas só penso em ti É insustentável viver sem você Você me magoou, não pensou em mim Só penso em teu lado, não quero te perder Uou, 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 não, por que que me fizer de sofrer? Uou, 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 não, meu coração só quer te perder Uou, 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 não planejei viver sem você Uou, 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 não, planejei viver sem você Faz a madrugada aqui pensando em você Sonhando acordado querendo te ter Vinte e quatro horas só penso em ti É insustentável viver sem você Você me magoou, não pensou em mim Só penso em teu lado, não quero te perder Uou, 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 não, por que que me fizer de sofrer? Uou, 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 não, meu coração só quer te perder Uou, 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 não planejei viver sem você Uou, 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 não, por que que me fizer de sofrer? Uou, 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 não, meu coração só quer te perder Uou, 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 não planejei viver sem você Uou, 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 não planejei viver sem você Música 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 Música